Boa noite pra você, Adonai Esports. Daqui a pouco bola rolando. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. E hoje, no cardápio, Liga Portugal. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Jogando em casa, deixando a galera preocupada na arquibancada. É o time que menos fez gols no campeonato, Caio. Claro que o time inteiro sabe que o ataque é o pior do campeonato. E isso afeta ainda mais a confiança da equipe. Hoje, pra dar um bico nessa má fase, a torcida vai ter que ajudar. A sede do Belenenses, ali no estádio do Restelo, fica bem pertinho da histórica Torre de Belém. E, claro, da torceria pastéis de Belém. E não dá pra comer um só, não, Caio. Minha nutricionista que o diga, Vilani. Aquele pastel de Belém é bom demais. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Todo mundo sabe. Eles marcam pressão, Caio. No campo todo. Ninguém fica muito tempo com a bola no pé. Domina, toca. Tá no DNA dessa equipe jogar sim, Vilani. É um jogo pegado. Que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada. E a bola pode ser perdida na cara do gol. Apita o árbitro. Começa o primeiro tempo. Union Park é o estádio. Vamos nessa. Dá pra cruzar. Bom desarme. Limpo. Só na bola. É arreveço. Rouba a bola. Manda a bola pra trás. Pode cruzar na área. Despaixa a bola dali. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Pra eles o pênalti foi claro. E por isso estão reclamando. Toque de bola no campo ofensivo. De lado. Segura bem. Não larga. É dele. Corta a defesa. Boa leitura do lance. O Belenenses toca a bola de pé em pé. Procura o espaço. Trabalha com paciência. Toca de volta. Defesaça. Pérez. Perdeu a bola. Todo mundo lá atrás. Defendendo. Esperando a chance do contra-ataque. Se levantar a cabeça, dá pra passar. E ela fica no meio do caminho melhor pra defesa. Bola nas mãos do goleiro. Olha só. Falta pesada. O árbitro tá de olho. De cabeça. Ela sai pelo lado. Não pegou bem. E E-Sports. Segue o jogo. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Atenção. O ataque pode ser bom. O Belenenses toca a bola de pé em pé. Procura o espaço. Procura o espaço. Trabalha com paciência. Se fizer, passa a frente. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. O árbitro. O árbitro deixou seguir. O árbitro deixou seguir. Agora volta a origem da jogada. Aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Escanteio cobrado na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. E o time com o pior ataque da competição vai empatando diante da galera. O jogo de hoje em casa é uma boa oportunidade pro ataque do time mostrar serviço. Vamos ver se eles conseguem tirar o zero do placar. Autoriza o árbitro. Segundo tempo aqui no Union Park. Vamos nessa. Pérez. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Olha lá atrás. Tá fechado. Olha só. Dá até pra cruzar dali. Olha só. Não saiu. Tá em jogo. A jogada é boa. Pérez. Belo corte. Mata o passe. Antecipa. Corta o passe. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Divide. Fica com a bola. Faz bem o corte. Boa recuperação. Ainda no ataque. Ainda no ataque. Pérez. A equipe desce pro ataque. Pisa atrás. Retorna. Apita o árbitro. É falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Jú da La Barreira. Jú da La Barreira. Pra fazer e desempatar. domina a zaga. Tem pressão ali ainda. Bola viva. Bom corte. Leu bem o lance. Pérez. Esse é o tal do futebol reativo. Aceitando as espetadas. Tomando pressão. Cara a cara pra fazer. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Vamos ver quem sai e quem entra. Vamos ver quem sai e quem entra. Escanteio cobrado. Atenção. Jogo parado. Impedimento no lance. Voltava da posição irregular. Pra morrer, de repente, leva um mês, Caio. Faltou frieza pra esperar o momento certo de fazer o passe. Acabou se precipitando. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Elis vem pra buscar a vitória. Deve ser o último ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Continua avançando. O auxiliar aponta pra área. Assim é tiro de meta. Passou. Continua passando. Claro, não durou nada. Não durou nada. Salvo. Vamos pro classificação. Vamos proемPodowe. O Belenenses toca a bola de pé em pé, procura um espaço, trabalha com paciência, pra fazer, pra desempatar, no travessão, tá viva, corta a defesa, boa leitura do lance. Pérez, apita o árbitro, jogo empatado.